Oi, oi, psí! Monique aqui. Eu sou psicóloga e doutoranda em psicologia na área de avaliação psicológica. Estamos iniciando uma nova série aqui do canal, intitulada Leituras Mais Virtuosas. E neste vídeo eu vou te explicar um pouco mais sobre essa proposta e te dar alguns motivos para que você participe dela comigo. Vamos começar? Quando eu fui me propor a criar essa série aqui para o canal de Leituras Mais Virtuosas, eu decidi procurar no Google algumas notícias que me ajudassem a entender um pouco mais sobre como são os hábitos de leitura do brasileiro. E as notícias que eu achei deixaram um tanto quanto surpresa. Bom, algumas delas dizem o seguinte, que o Brasil perde 4,6 milhões de leitores nos últimos 4 anos, que 6 a cada 10 brasileiros perderam o hábito de leitura ao longo do tempo. E que apesar disso, existe o aumento do interesse dos brasileiros pela leitura. Uma pesquisa encomendada pela Câmara Brasileira de Livros, a CBL, foi realizada com 16 mil pessoas de 18 anos ou mais, constatou que 84% dos brasileiros não comprou nenhum livro nos últimos 12 meses. Esses são dados de uma pesquisa realizada em 2023, e que menos de 10% dos participantes se consideram consumidores de livro. É claro que essa pesquisa está relacionada a consumo, e uma das principais queixas diz respeito ao custo dos livros que tem aumentado no decorrer dos anos. Apesar dessas informações e notícias, eu encontrei na reportagem uma afirmação de um jornalista que me chamou a atenção. Por isso eu quero compartilhar com vocês por que a leitura se torna um hábito importante de ser cultivada. Porque os livros não são meros acervos de palavras, são janelas para outros mundos. São os principais dispositivos de transmissão do conhecimento ao longo de gerações. A leitura estimula o pensamento crítico, promove a capacidade de análise e síntese, e que a educação proporcionada pelos livros torna-se um antídoto poderoso contra a superficialidade e a desinformação. Entre os principais motivos apontados pelos brasileiros em relação aos seus hábitos de leitura, está a desmotivação. É claro que a resposta para essa questão dos hábitos de leitura é um tanto quanto complexa. Mas nós podemos começar a respondê-la a partir do incentivo à leitura. E aqui no canal nós vamos incentivar com que essa leitura seja feita a partir de livros da psicologia. O meu objetivo com a série Leituras Mais Virtuosas aqui do canal é de incentivar a leitura entre estudantes e profissionais de psicologia. E ter o acesso a um público leigo que se interessa por temas da psicologia. E a respeito da leitura na psicologia, eu quero compartilhar alguns motivos para que você se incentive a participar dessa proposta aqui do canal, de leituras mais virtuosas. Um desses motivos diz respeito à questão da leitura enquanto uma ação fundamental para a formação tanto humana quanto profissional do psicólogo. Quando nós escolhemos a graduação de psicologia, de certa forma, lá bem no fundinho, nós temos uma falsa ilusão de que será uma formação muito agradável e sempre repleta de leituras fáceis e simples que vão nos ajudar a entender a nossa vida e ajudar outras pessoas. É então, durante a graduação, que somos expostos a uma carga extensa de leitura e áreas de conhecimento um tanto quanto pouco intuitivas, como na área comportamental, na psicometria, na avaliação psicológica. Então, desenvolver hábitos de leitura nos ajuda a lidar com esses desafios que vamos encontrar ao longo da nossa formação e atuação profissional. Além disso, nós conseguimos, a partir da leitura, ampliar o nosso repertório verbal, nos ajudando, então, a entender conceitos, novas palavras, a expressar as nossas ideias de forma mais clara e precisa. Consolidando, então, aquilo que nós chamamos na psicologia de inteligência cristalizada, que é o nosso repertório de conhecimento que vai nos ajudar a solucionar diferentes problemas do nosso dia a dia, inclusive aqueles com que iremos nos deparar uma vez que somos psicólogas. Em relação ao hábito de leitura para estudantes de psicologia, é uma oportunidade também de conhecer diferentes temas e áreas que podem ser de possível interesse na sua prática profissional futura. Então, nós começamos a nos socializar, a partir dos livros, em temas e conceitos próprios da psicologia. Com isso, ampliamos, então, nossas perspectivas teóricas e tendemos a ter uma prática mais crítica e também mais criativa. Uma vez inseridos no mercado de trabalho e atuando com pessoas de diferentes áreas, é a partir dos livros também que podemos apresentar a psicologia a esse público-alvo, promovendo ações de psicoeducação. Então, hoje no mercado, existem muitos livros de psicologia acessível ao público leigo. E esses livros ajudam as pessoas a entender o que a psicologia tem a dizer a respeito de diferentes aspectos da nossa vida cotidiana, desde a ansiedade, a uma vida mais feliz, a promover ações de bem-estar, entre tantos outros. E a partir disso, aproveitando esses livros riquíssimos que temos disponíveis hoje na psicologia, é que surge a proposta de leituras mais virtuosas. O que é leituras mais virtuosas? Como que essa proposta surge aqui no canal? Bom, o canal, ele é voltado à educação positiva em psicologia. Quando nós falamos a respeito disso, nós resgatamos uma área da psicologia que tem crescido cada vez mais, que é a psicologia positiva. A psicologia positiva surge em contraponto ao conhecimento que vem sendo produzido na nossa área, que diz respeito a um olhar mais patologizante sobre as pessoas. Atualmente, se fala muito sobre diagnósticos em saúde mental. E as pessoas buscam cada vez mais identificar se se enquadram em alguma categoria nosológica disponível nos manuais diagnósticos. Claro que olhar para esses fenômenos é muito importante. Mas a psicologia positiva, ela também tem a proposta de entender o ser humano de uma forma mais ampla e olhar para as instituições, sejam familiares, na escola, no trabalho, formas de promover e prevenir esses problemas de saúde mental. Então, a psicologia positiva, ela tem a função ou a missão de olhar para o ser humano em aspectos relacionados àquilo que ele tem de potencial. Sejam traços de personalidade positivos, como as forças pessoais ou forças de caráter, que têm um componente filosófico na sua origem, trazendo a noção das virtudes que são desenvolvidas e que ajudam as pessoas a ter uma vida mais feliz ou a encontrar mais experiências de bem-estar no dia a dia. Além disso, a psicologia positiva, ao promover uma educação positiva, vai olhar para essas potencialidades em termos de quais recursos as pessoas podem desenvolver para ajudar a lidar com os desafios do dia a dia. Então, são vários os temas de interesse da psicologia positiva. Começando com o bem-estar, mas se expandindo para outros temas como autoestima, autorregulação emocional, vitalidade, otimismo, entre vários outros. O objetivo de leituras mais virtuosas é selecionar obras de psicologia que se alinham a essa perspectiva da psicologia positiva, trazendo informações para que a gente possa aprender um pouco mais e desenvolver os nossos recursos psicológicos e tendo, então, um funcionamento psicológico positivo. Ou seja, conseguindo ler e transferir aquilo que a gente aprendeu para o nosso dia a dia, para ter mais bem-estar, para desenvolver a autocompaixão, a nossa resiliência, o nosso otimismo, encontrar mais vitalidade. Então, com isso, com leituras mais virtuosas, nós inauguramos uma ação aqui do canal de leitura de obras da psicologia com um olhar mais positivo para as pessoas e para a vida cotidiana. Com o objetivo, então, de difundir a psicologia para os estudantes que estão no seu processo de formação, para os profissionais que buscam algum apoio para que desenvolvam seus hábitos de leitura ou que se comprometam com o estudo de uma forma complementar a sua formação puramente profissional e para um público de não psicólogos que têm interesse em temas diversos da psicologia. É claro que aqui no Leituras Mais Virtuosas, nós também selecionaremos obras que não são tão relacionadas à psicologia positiva, mas que são desafios do cotidiano que merecem um olhar mais atencioso. Nós vamos trazer aí diferentes oportunidades de leituras aqui no canal. Então, a proposta é de que a gente comece essa trajetória de leitura juntos selecionando obras para ampliar os nossos conhecimentos e a nossa formação humana e profissional. Sim, neste vídeo nós falamos sobre os hábitos de leitura dos brasileiros, a importância da leitura na psicologia e esclarecemos a proposta de leituras mais virtuosas. Você é minha convidada, então, a iniciar essa trajetória de leituras junto comigo. Nós começaremos a ler o livro Tornar-se Pessoa de Carl Rogers e você é minha convidada, então, para iniciar essa leitura comigo no próximo vídeo. Se você gostou desse vídeo, dessa proposta, deixe seu curtir e comentários aqui embaixo para que eu possa saber o que você pensou a respeito. Se você não é inscrito no canal, inscreva-se e compartilhe essa proposta com outros colegas que vão também se beneficiar dessas leituras mais virtuosas. Nos vemos em breve! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho